Estou aqui com o Bruno Massal, ele vai me falar sobre a EOS C70, que aqui está respeitável, com uma 30105. Fala das novidades dessa câmera. A C70 teve uma atualização de firmware recente, agora em março, em que a gente incluiu o Cinema Raw Lite. Então ela agora passa a fazer parte da família da geração atual, que todos gravam o Cinema Raw interno. E isso a gente conseguiu fazer mesmo com o cartão SD. A gente não mudou mídia, nada. Ela continuou com os dois slots de cartão SD e gravando o formato mais poderoso da Canon. Tudo isso com uma atualização totalmente gratuita, disponível no site da Canon. E aí a gente tem mais informações no webinar da Sigma, que aconteceu no ano passado. É isso. C70, Bruno Massal. Obrigado.